Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi morto a pauladas e pedradas na zona norte da capital. A polícia acredita que o crime tem a relação com o tráfico de drogas. Alex Cordeiro Guimarães, de 30 anos, foi morto a pauladas e pedradas nesta madrugada. Foi às 3 da madrugada que o lanterneiro foi morto em frente a este salão aqui na rua Cidadania, no Conjunto Cidadão 1, na Cidade Nova, na zona norte da capital. Aqui na rua, ninguém conhecia Alex. Minha filha disse que tem um homem morto aí na frente de casa. Aí ela vieram ver, ele estava jogado aí. Ele disse, nada, está dormindo. Ele ficou aí, eu digo, ele está dormindo, ninguém viu sangue daqui de dentro, ninguém viu que ele está aí fora, né? Ninguém conhecia ele aqui não? Nós não conhecia ele não. A polícia se viu suspeita de duas pessoas identificadas como Zinito e Amanda, que trabalham com um traficante de drogas conhecido como Buda. A esposa da vítima disse que ele era usuário de drogas, mas não devia ninguém. De manhã eu acordei, não vi ele, tinha ido ligar uma luz. Aí quando eu já subi, só quando a ronda do bairro foi me chamar, né? Lá em casa. Aí falaram que ele estava jogado lá no chão, lá. Que ele pegou, deram o que só nele. Mas aí eu não sei mais, ninguém viu, ninguém sabe, né? Alex foi velado nessa igreja no mesmo bairro. Ele deixou três filhos. O primeiro dia de provas do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas foi cancelado por causa da falta de energia que atingiu a capital nesse domingo. Hoje as provas foram realizadas normalmente. O apagão em Manaus prejudicou os candidatos que foram fazer ontem a prova. Esse foi o primeiro vestibular da Giovana. Ela também se sentiu prejudicada, mas acha que vai ganhar mais tempo para se preparar. Passou o ano todinho se preparando para fazer essa prova. E tipo, quando chegou aí, se deu bem e acabou sendo cancelado. Aí isso é ruim. 43.850 pessoas se inscreveram para o vestibular da UEA. Ontem foi o primeiro dia de prova, mas foi cancelado e transferido para o dia 15 de novembro. Nesse local de prova, aqui na zona centro-sul de Manaus, pelo menos 4 mil pessoas foram prejudicadas por causa da falta de energia. Três horas e meia sem energia, os candidatos no calor, sem ambiente adequado, estressadíssimos. Diversos levantaram-se daqui rebelados e foram embora com os cadernos de prova, o que configura aí uma quebra da segurança do certame. Mas só terá direito a nova chance quem compareceu ao primeiro dia de vestibular. Hoje os portões foram abertos meio dia. Eu espero me dar muito bem, eu vou dar o meu melhor nessa prova, eu vim preparado hoje. Mas também teve gente que chegou atrasada e perdeu a prova. Em Parintins, o IBAMA realizou, nesse fim de semana, a Operação Araçatuba, contra crimes ambientais na zona rural do município. A operação começou pelo Rio Andirá, município de Barrelinha, próximo à comunidade da Granja, onde existe uma base do projeto Pé de Pincha, que vem sendo invadido por pescadores profissionais. Foram apreendidos seis quelônios, cem ovos de quelônio, quatro espingardas usadas em caça predatória, apetrechos de pesca como arrastões, que são proibidos por lei, além de um filhote de pirarucu. O chefe do escritório do IBAMA, Joel Araújo, comandou a operação, que contou com o apoio da Polícia Militar. Agora há pouco, ele fez um balanço dessa primeira fase da operação. Nós obtivemos três autuações, com o valor de multa no total de 350 mil reais. Os bens foram apreendidos, os barcos foram apreendidos, os arreios foram apreendidos e os animais foram devolvidos ao seu habitat natural. Nós queremos relembrar que a comunidade da Granja é uma comunidade importante que realiza o projeto Pé de Pincha. A operação Maraçatuba não tem data para terminar. Segundo o chefe do escritório do IBAMA, aqui em Parintins, Joel Araújo, neste final de semana, uma outra região vai receber a equipe de fiscalização. A preocupação do IBAMA em Parintins é com a invasão que vem ocorrendo nas praias utilizadas pelas comunidades do projeto Pé de Pincha para a desova de quelônio. As pessoas têm que ter a consciência de que é importante a gente não fomentar a depredação dos lagos e a depredação dos tabuleiros de quelônio. Porque muitas vezes esses lugares são lugares que são preservados pelas comunidades. Os cemitérios da cidade já recebem ações de limpeza da CEMUSP para o dia de finados, mas muitos familiares também vão aos locais para preparar homenagens aos entes queridos. O dia dos finados está chegando e como já é tradição, milhares de pessoas visitam os entes queridos. Cerca de 500 mil pessoas estão sendo esperadas para prestar homenagens nos cemitérios de Manaus no dia 2 de novembro, quando é comemorado o dia dos finados. São 10 cemitérios em Manaus, sendo 6 na capital e 4 na zona rural. Os trabalhos de limpezas estão sendo intensificados. Olha, nós estamos com cerca de 200 agentes de limpeza divididos em equipes e trabalhando nos três turnos para que a gente entregue até o dia 30 todos os seis cemitérios que compõem esse esquema de cemitérios públicos no município de Manaus. Essa senhora, há oito anos, faz a limpeza da sepultura da mãe dela. Todos os dias, dia de finado, eu venho aqui limpo, pelo menos fazer uma homenagem para minha mãe. Eu queria que ela estivesse aqui, mas felizmente não está. Aí a família vem toda para cá, dia 2, e prestar essa homenagem para minha mãe. A dona Iris e o esposo dela, o Carlos, vão sempre no dia 24 ao cemitério, porque é mais tranquilo para fazer a limpeza e os reparos no túmulo. Nós decidimos que dia 24, dia do aniversário da cidade, a gente viria com antecedência. Porque no dia 2, antes do dia 2, na semana que acontece o dia 2, é muito tumultuado o cemitério. Por ser um cemitério tradicional, enfim, a gente vem com antecedência, faz a limpeza, faz toda essa homenagem para no dia 2, a sepultura está pronta. Essa parte de zelar a sepultura fica mais para a família. É uma dedicação que a gente tem para aqueles que já fizeram tantos pela gente. A gente não vai deixar que o mato tome conta e a gente está sempre zelando. A nossa família sempre zela no dia 24, porque com antecedência a gente faz com mais tranquilidade. Por causa do clima seco, a CEMUSP recomenda a substituição da vela por flores, para evitar incêndios. E se essa homenagem, que é uma coisa cultural, tradicional, puder ser trocada, trocar uma vela por uma rosa, por uma flor, por uma oração, a gente agradece. E o meu ambiente também. No dia 2 de novembro, o trânsito deve ser alterado nas proximidades dos cemitérios, em pontos estratégicos. Agentes da SMTU fiscalizarão os pontos de ônibus. E a segurança vai receber um reforço da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Hoje Manaus completa 347 anos e uma exposição de fotografias na Zona Oeste da cidade lembra um pouco dessa história. Um passeio pelos principais cartões postais da cidade. Essa foi a proposta do concurso Manaus, a bela da foto do grupo Ramã Neves, retratar as belezas da capital. E no encerramento, as três melhores fotografias feitas por câmera ou celular, enviadas pelo público, foram premiadas. Nós recebemos em média 900 a 1.000 fotos e tivemos um alcance de meio milhão de usuários no Facebook. E as pessoas interagiram bastante, isso foi muito gratificante para a gente. E esse evento hoje é apenas uma forma de, que buscamos de selar essa grande campanha. Nós já temos uma super parceria com o grupo, esse é o segundo evento que nós estamos fazendo no decorrer do ano. E esse foi um evento super especial, por se tratar da cidade, do aniversário da cidade. E nós escolhemos aqui a Ponta Negra justamente por conta disso. Essa parceria vem fortalecer e vem mostrar para o Manauara que nós podemos fazer muitas coisas juntos. Sérgio escolheu fotografar a ponte do Rio Negro de um ângulo diferente e ficou com o segundo lugar. Sentimos a necessidade de ter algo novo dentro da fotografia. E como eu faço parte de um grupo chamado Fotógrafos da Madrugada, a gente resolveu então começar a sair do entorno da cidade. Desbravar os interiores da região metropolitana. E essa fotografia da ponte Rio Negro não deixa de ser o acaso dessas experiências. Já o Ítalo enviou sete fotografias. E a escolhida entre as 20 melhores foi o pôr do sol da Orla do São Raimundo. Essa foto aqui eu tirei lá na Orla do São Raimundo, mais ou menos às 5h30 da tarde para as 6h. Eu escolhi um efeito de crepúsculo da noite para deixar bastante evidente a luz com a luz do sol, as nuvens com a luz do sol. Foi uma foto bem interessante, tirei outras bastante bem bonitas, mas eu estou muito satisfeito, foi o meu primeiro concurso. O concurso foi especial pelo aniversário de 347 anos de Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.